Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Raquel Fiorini e os passarinhos começaram a se exibir. Vocês viram, né? Passaram aqui na frente. Toda vez que eu vou gravar é do mesmo jeito. São lindos, enfeitam mais um vídeo. Então, gente, eu vim aqui pra mostrar pra vocês, pra quem gosta de flores e quem acompanha aí as minhas plantas. Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas boas, algumas mudanças, algumas coisas ruins que aconteceu com as minhas plantas. Então, o vídeo de hoje é pra isso. E vamos lá ver o que aconteceu. Eu dei um tombo em algumas plantas, incluindo essa, ó. Passei canela aqui, ó, tá vendo? Quebrou uma folhinha. Ontem eu tava lá dentro de casa, eu vi um baita de um barulho. Aí corri, essa aqui tava no chão, com mais algumas. E eu tive que correr pra socorrer as bichinhas. Vou mostrar outra que tava junto. Essa outra Black Prince também estava junto. Tá precisando de uma limpeza, ó. Tem que ter uma mudinha aqui embaixo. Dá pra ver? Dá, né? Só que nem tudo de ruim acontece, que é totalmente ruim, né? Foi bom porque tinha uma delas, que eu vou mostrar agora. Essa daqui, que por causa do tombo, eu percebi que ela estava com coxonilha. O pulgão é o branquinho, gente. Aquele negocinho branco, sabe aquele bichinho? E tem umas formigas aqui também, ó. Agora que eu tô vendo. Ou são aranhas? São formigas. Ó. E eu só notei, como ela tava muito bonita, achei que ela tava saudável. Eu só notei ontem, quando eu caí, tá vendo aqui, ó? E eu vou cuidar, vou mostrar pra vocês como que eu vou cuidar dela. Então, aqui, ó. Nesse copo com água, eu vou colocar um pouquinho de detergente. É só ela que tá detergente, então eu não vou colocar muito. E eu coloquei também, já, meia colherzinha de vinagre branco, tá? Aqui é a sementinha. Sabe o que aconteceu? Eu tomo limão todo dia de manhã, ó. Tô tomando pra baixar o estômago. E tá me ajudando bastante. E eu derrubei a semente. Vou colocar no borrifador pra encher ele de água, porque é muito detergente pra uma planta, né? E o borrifador não é muito grande. E vou borrifar nessa plantinha uns três dias seguidos. Ela não gosta de ficar muito molhada. Então, eu vou tomar cuidado, senão ela derrete toda. É uma das suculentas que detesta ficar molhada assim. E vou observar pra ver se essas pragas vão embora. Senão, vou ter que comprar alguma coisa pra fornelas. Tá certo? Então, vamos lá. Por aqui. E observar porque... Eu morro de medo de matar a minha planta. Mas tem que fazer isso, né? Então, é isso aí. Depois eu gravo e falo pra vocês como que ela ficou, tá bom? Se não resolver, vou ter que tirar ela, trocar a terra, tudo. Porque pode ter com chanilha na raiz, aí já era. Mas qualquer coisa eu vou mostrando pra vocês. Enquanto isso, vamos ver outras plantas. Gente, esta aqui é a melancia, né? A folha de melancia. Eu ganhei ela de uma amiga. Ela tava junto lá, gente. Assim, não muito perto, graças a Deus. Senão, ela pegava aquele bichinho também, né? Mas ela não tava muito colada, não. Só... O que aconteceu? Ela bateu, aí dobrou a folhinha aqui. Quase quebrou. Deixa eu falar um detalhe pra vocês sobre ela. Que me ajudou bastante. Em um vídeo que eu vi há muito tempo, quando eu ganhei essa planta, ela tinha duas folhas. Se eu não me engano, essa. E essa aqui maior. Ou essa? Essa e essa. Aqui, ó. Tinha duas folhinhas. Não saía disso. Porque eu tinha visto no vídeo que não podia pôr muita água porque essa planta não gostava de água porque ela não resistia, que ela morria. Aí, a minha amiga, Patrícia, que me deu essa folhagem, falou, Kel, a gente tava conversando, tá? Ela, Kel, é o seguinte, você tem que pôr água nela pra ela desenvolver. Porque eu mostrei pra ela, tava do mesmo jeito. Já tinha mais de mês que tava comigo. Aí, eu falei, Nossa, Paty, eu tô evitando de pôr muita água por causa do vídeo que eu tinha visto, tal. A ela, não. Ela ama água. Aí, eu falei, Ah, então eu vou... Eu vou colocar mais água nela. Aí, comecei a molhar ela com mais frequência. Não deixa encharcada, mas eu molho mais ela com mais frequência. Encheu de folhinha, ó. Encheu. Tem bem mais que tá. Apesar que vai encher. Olha só aqui. Tá vendo? Tá dando mais folhinhas aqui, ó. Então, eu molho ela com mais frequência. Não deixa encharcada, mas molho com mais frequência e ela tá se desenvolvendo. Então, servei essa dica pra vocês aí também, tá? Quem tem dela, que não desenvolve, tem medo de molhar, molha com mais frequência aí. Não esquece, né, do vaso ter drenagem e tal. Mas aí, vai dar tudo certo. É, eu falei que esse vídeo não ia ter só coisas boas, né? Olha que tristeza que tá essa flor de neve. Tá mais pra flor murcha, né? Flor... Sei lá. Que tipo de nome que eu dou pra uma flor dessa? Gente, é... Eu já fiz de tudo, tá? Já troquei de vaso, já molhei, já deixei no sol, já esterquei. Eu não sei mais o que fazer com essa plantinha, ó. Ela era linda. Coisa mais fofa. E eu não sei mais como recuperar ela. Se alguém souber, deixa aí pra mim, tá? Porque olha que judiação que tá. E ela não tá morta. Mas, tá chegando perto. Tá indo a óbito. Agora chega de tristezas. Vamos ver coisas lindas. Olha, essa aqui deu flor, gente. É a segunda vez que ela deu flor. Mas, ela é fofa demais. Tô doida pra colocar ela num lugar grande, pra ela dar bastante flor isso pra mim. Olha, esse azulzinho. Que coisa má fofa de mãe. Olha que linda. Ela é muito linda. Fofíssima, fofíssima, fofíssima. Abriu essas coisinhas mais lindas. Coisinhas do tamanho disso. Ó. Que lindas. Essas dálias são lindas, lindas. Lilás. É muito difícil ver essa cor. Pelo menos, aqui. Só no meu quintal que eu vejo. Abri os capitão. Olha que lindo. As flores preferidas da minha mãe. É linda, né? Ela tá enchendo de flor. Essa aqui foi a minha amiga Silei. Que me deu. Ó, Silei, como tá lindo. É muito lindo, né? Olha. Olha o barulho dos pássaros aqui. Tem bastante. Tá um tempinho de chuva. Eles amam. E aqui, gente, eu fiz o quê, ó? Coloquei esse sombrete que tá caindo. Porque ventou muito. E eu não soube colocar direito. Eu vou ver se eu peço ajuda pros meus irmãos pra esticar ele. Por quê? Tem plantas aqui que não gostam muito de sol. Gostam de minha sombra. E não tava dando flor, né? Lá na varanda por causa disso. Porque, assim, tem que ter a força do sol, né? Pra elas, a luminosidade do sol. Mas sem sol direto. Então, esse daqui, ó. É um que tava fraco. Tava caindo sozinho. A esses galhinhos. E... Tava muito judiado, né? As suculentas, eu acho que vou ter que tirar daqui de novo. Porque elas tão acostumadas no sol e elas tão ficando pálidas, tá vendo? Cadê o colorido? Elas são todas coloridas. Essa aqui, nossa, é toda vermelha. Aqui ela tá assim. Mas também tá um tempo de chuva, né? Então, foi também por causa disso. Chuva forte, sabe? Fiquei com medo de chover muito em cima e elas vão aguentar. Aí, eu mudei pra cá. Só que essas aqui estão amando, ó. Essas. Aqui, ó. Gente, olha só. A taioba tá na bolsa. O que aconteceu? Eu peguei uma batata gigante, que eu achei achando que era planta, aquela flor. Coloquei na bolsa e era a taioba. Ai, ai. Quando eu for mudar, é só catar a bolsa e colocar do lado e ir embora. Vai ter taioba pra gente lá, onde nós mudaram. Essa daqui tava super feinha, triste, murcha. Coloquei aqui. Ela tá com coisa mais linda. Se Deus quiser, logo dá flor. Marcelo, Márcia, ó. O que eu faço? É muito, ó. O Marcelo e a Márcia são do feito à mão. Eles mostraram pra mim as florzinhas lindas que dão esses trevos aqui. Agora, eu tô com dó de cortar. Tá juntando, ó. Tá tomando conta. E aqui embaixo... Tem o flor de maio, tá vendo? Aí, eu preciso tirar um pouco. Senão, vai sufocar a flor de maio, eu acho. Aqui, flor de maio também. Tá tudo feia. Coloquei aqui, tá começando a se recuperar, ó. Então, eu vou deixar aqui algumas plantas. Flor de maio. Aquela flor de maio tá super vermelha, ó. Essa aqui, ela tá ficando mais durinha. Ela tava bem murcha, onde ela estava. Esse aqui, colchão de noivo, ó. Tava feio. Tá começando a levantar, ó. Depois que eu coloquei aqui, o dólar. Tá tudo ficando mais bonitinho. Essa orquídea. Que orquídea é essa? Eu não sei. Se alguém souber me fala. Se ela dá flor bonita ou não. Então, gente. Eu queria mostrar essas mudanças aqui. Tantas coisas ruins quanto as boas. Porque não dá pra ficar fingindo ser perfeito. Que nada é perfeito. O que é perfeito na internet não é verdade. As orquídeas. Isso aqui é o quê? É uma doença, será? Gente, me ajuda aí, tá? Eu não entendo de tudo. Eu tô aprendendo também com vocês. Convido muita gente boa aí. Então, tem muita coisa que eu não sei. Quem puder me falar. Por favor, me fala. Pra me ajudar. Gente, novidade pra vocês. É, novidade entre aspas. Eu acho que vocês viram que nos meus vídeos agora tem propaganda. É porque monetizou! Êêê! É, monetizou, graças a Deus. Pra quem não sabe o que é monetizar. Eu vou começar a ganhar com meus vídeos. No começo é bem pouquinho, né? Mas, Deus na frente, né? E vocês me ajudando, me dando força. Assistindo meus vídeos. Deixando a nossa propaganda passar. Pelo menos, mais da metade aí. Eu vou conseguir ganhar alguma coisa com os meus vídeos. Com o meu trabalho. E vou poder gerar mais conteúdos pra vocês. Ter uma condição melhor de comprar coisas aqui também. Pra fazer uns vídeos melhores aí pra vocês. Vocês merecem, tá bom? Então, Deus abençoe pela força de todo mundo aí que me ajudou. Que assistiu meus vídeos. Que fez com que eu chegasse até aqui, né? Se eu fosse Deus em primeiro lugar na minha vida. E segundo é a força de vocês. Eu não estaria aqui ainda, né? Eu tenho um ano e pouco já de canal. Então, se não fosse isso, eu não estaria aqui. Deus abençoe muito, 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 todos vocês. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo simplesinho. E pra mostrar a realidade, né? Aqui não tem mentira, não. É realidade. E é o que tem pra hoje. Gente, aproveitando, ó. A pitaya. Foi só dar uma esquecida nela, ó. Que linda. Fia, você não vai pra mesa, não. Você tem que ir pra cá, ó. Aí eu vou replantar também. No chão, né? É aquela coisa, né, gente? A gente quer mudar e eu tenho medo de mudar e... Deixar tudo pra cá. Tudo aqui. Então, tem algumas coisas nos vasos pra eu levar, né? E outras coisas vai ficar aí pro comprador, se quiser. Então... Embora, né, gente? Já perturbei bastante vocês hoje. Visita, tem que ser visita. Beija-flor. Chegar, tomar cafezinha. Ai, ai. Não tô enchendo muito o saco da não. Então, brincadeira, gente. Deus abençoe vocês. Muito, 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 muito obrigado. Obrigado por tudo. E tchau. Tchau.